E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hard Gamer, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Miscuitry. Bom, a gente tá aqui com o DevBlog, a gente tá acostumado aí com patch notes, né, que dizem ali, tem uma lista de coisas das coisas que foram adicionadas no game, corrigidas. E esse DevBlog é uma coisa mais light, mas pra mim pareceu mais de pessoa, pra pessoa mais uma conversa, então é muito mais tranquilo. Eu gostei bastante, eu acredito que esse modelo aqui seja muito bom, não que o outro não seja, mas esse daqui pra falar de coisas que vão vir, o que os desenvolvedores estão pensando, é muito legal. E aqui já tem o DevBlog, né, que é do update de Halloween que vai ter, e mano, eu adoro Halloween, velho, vocês não tem ideia. Bom, sem mais delongas, eu vou fazer um breve resumo aqui do que eles estão falando, se você quiser saber na íntegra, o link vai tá na descrição. Se você não souber em inglês, é só traduzir no Google Tradutor, que é show de bola. Nessa primeira sessão, a gente já tem eles falando sobre a C4, né, que o que que tá acontecendo, qual que é o problema. Pessoas estão abrindo servidores pra farmar C4 e transportar essas C4 através do quiosque para servidores que tem bastante players e usar elas lá. E isso, cara, é muito ruim. E pior do que isso, são pessoas que, ó, estão craftando C4 pra vender via PayPal com dinheiro real. Então é uma coisa que os desenvolvedores abominam, eles não querem, e por conta disso, o C4 não vai ser mais possível transportar no quiosque, você não vai conseguir mais armazenar e tirar do servidor. O único item explosivo, se eu não me engano, eu não sei sobre as flechas, tá, explosivas, mas eles falaram aqui que é a frag grenade que vai rolar você poder armazenar e tirar. Porém, o número, né, de pendrives aí é maior pra você fazer isso. Halloween bags, que são as... Ai, cara, olha que coisa mais linda. Então, nós temos quatro bags aqui, duas delas vão spawnar em casas, né, então você vai sair pra lootear, e duas delas vai spawnar em brutes ou em aranhas. E cada uma delas vai ter um lootezinho especialmente escolhido pra você, itens comuns, itens raros, então a gente tem que buscar todas elas pra saber tudo que spawna dentro delas. Cara, vai ser muito legal sair atrás desses negócios, meu Deus do céu, meu. Os caras tem que fazer isso daí umas um mês de evento de Halloween, vai ser muito show de bola. A lanterna de abóbora, né, todo mundo já conhece essa lanterna de abóbora aqui, meu, é legal pra caramba. Eu gosto demais, sempre craftei quando eu tive a oportunidade, e com certeza vou fazer na minha base. Creepy Bunny Toy, então a gente tem um ursinho aqui com os olhos brilhantes, que eles até falam assim, Ué, mas por que será que os olhos dele é brilhante? Eu não sei, deve ser por conta da radiação, será? E, velho, eu quero ter tudo isso aqui na minha base. E se a gente tem um ursinho, né, por que não tem um ursão gigantesco aí? Talvez pra você presentear alguém que você ama, quem quiser me presentear aí, velho, fica à vontade, tá? Não precisa me amar, mas se tiver com um espírito bom aí no coração, eu aceito muito, beleza? E nós temos essa vela, Motherfucker de Halloween, que tá muito legal. E eles falam assim, parece decoração de plástico, né, mas na verdade não é. Então aqui são cabeças humanas, uma mão humana aqui, tudo feito com... Mano, isso aqui é muito show de bola, meu Deus, eu não sei se vai rolar esse efeito aqui, ó. Deve rolar, né, cara, esse efeito de... Mano, meu Deus do céu, cara, eu tô pirando com as coisas de Halloween. E pra fechar com chave de ouro, né, os lances de Halloween, nós temos essas luminárias aqui, né, essas luzinhas, que tá legal pra caramba. Se você prestar atenção, ela tem olhinho, boquinha, cara... Ah, mano... Ai, velho, esse jogo, velho... Ai... E você acha que acabou? Não. Quem que é esse Pokémon, cara? Eu não sei. Parece que vai ter caixa misteriosa aí, com itens misteriosos pra gente achar. Eu não tenho ideia do que seja nenhuma dessas coisas. Eu realmente não sei o que que é uma dessas coisas. O que eles falam é, se você manter os seus olhos e ouvidos atentos, e for atrás dessas pistas, disso que você tá ouvindo ou vendo, você vai conseguir achar as respostas. Mais ou menos isso. Não é isso, mas é isso, entendeu? O que tá escrito. Não é isso, mas é isso. Então, eu não sei o que que vai acontecer, que evento que vai ser esse, mas eu tô louco pra buscar isso daqui. Com certeza, quando sair esse update, a gente vai fazer live pra buscar essas coisas. Agora, saindo um pouco do tema de Halloween, né, tem o lance de Wall Placement, que o Hendrix tá trabalhando, que é você poder colocar coisas na parede. Então, aqui eles deram o exemplo de um quadro, né, deixa eu até baixar um pouquinho. Eita, bugou tudo. Baixar um pouquinho aqui. Então, a gente tem um quadro e, com certeza, já foi falado aqui, que várias outras coisas você vai poder colocar na parede através desse sistema. Roof Snapping, que é o sistema de snapping pra telhados, né, então, aqui eles não tem nenhuma novidade, não falaram que vão implementar já no próximo update, mas aqui eles tão comentando que eles tão trabalhando nisso, que é pra você ficar despreocupado. Mudanças adicionais para a parte de base. O Meph aqui falou que o update de Halloween já tá pronto, então, com certeza, a gente já deve esperar aí pros próximos dias. E agora eles vão, tão trabalhando numa solução para as partes de garagem, né. Então, tem o portão de metal, eles têm que dar um jeito de arrumar ali pra ele encaixar melhor, então, eles tão fazendo as mudanças. E nós temos o mapa desértico, né, o mapa do deserto, cara, que vai ser o novo mapa do Miscuitry aí. Vai ser, meu, eu gosto bastante do tema de deserto, eu acredito que vai ser um mapa muito mais otimizado, né, já que são coisas novas e tal. Com certeza, a gente já pode ver que eles tão aproveitando vários assets do mapa antigo, que é perfeitamente normal. Mas, por ser um mapa do deserto, não ter tanta vegetação, vegetação sempre cobe, sempre pega bastante FPS, né. E no deserto não tem tanta vegetação e tal, então, eu acredito que vai ser um mapa mais leve pra mais players poderem jogar. e tá sensacional. Olha essa imagem. Meu irmão do céu. Olha o tamanho dessa cidadezinha aqui, ó. Puta, nossa, que é uma igreja aqui embaixo? Não sei, cara. Parece aquelas casas com garagem. Mas tá muito, mas muito massa. Tem outra imagem aqui, ó, com... Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse mapa aqui tá muito show de bola. Eu gostei bastante. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Meu, o vídeo esse daqui, foram essas coisas que eles falaram que vai ter. Eu gostei muito das novidades de Halloween. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse DevBlog. O que vocês querem pro jogo. Não esqueça. Se você gosta de Miscuitry, a partir de agora, eu vou começar a fazer vídeo. Eu já defini na minha cabeça o que eu vou fazer. O que eu não vou fazer. Então, eu vou voltar com os vídeos de Miscuitry. E, cara, se você gosta de jogos sobrevivência, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.